Quem tem irmão aqui? Levanta a mão quem tem irmão. Eu tenho muitos irmãos, né? Irmão, se tem uma coisa que ele serve nessa vida é pra fazer bullying, meu amigo. O ciclo da vida é esse, é nascer, crescer, fazer bullying e morrer. É isso. A primeira coisa que o caçula aprende a falar é, mãe! O segundo, ó, ó aqui quem foi, ó. É só isso. Ele sabe falar essas duas coisas. Só não é pior, meu amigo, do que o irmão do meio. Porque o irmão do meio, esse aí sofre. Porque toda hora é comparação, tá vendo? Fulano já tá trabalhando. Outra hora é fulano, tá vendo? Não era pra tá trabalhando, era pra tá brincando. Porque tem um mar novo e um mar... Ninguém entende. E todo mundo sabe que o irmão mais velho é o primogênito, esse aqui foi o primeiro. Não me deu trabalho de jeito nenhum. O mar novo é o mais bonitinho, é o mais que todo mundo ama. O do meio, o do meio tá lá. Entendeu? O do meio é o marrone. Ele não influi nem contribui. Pessoal sai, esquece o menino, ninguém lembra, entendeu? O menino aparece depois, igual o gato. Do nada, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Agora e quando junta os três irmões? Ah, meu amigo. Quer ver? Olha pra cá, pra extensão. Ai meu Deus do céu! Bora, ligeiro, vamos. Como dizem japonês, amor. Tempo is money. Ô, velho! Ô, negão, é aqui, velho. Na Copa? Uhum. Vejam isso aqui, ó. Esse cenário maravilhoso. Tá vendo? Vai ser aqui que a gente vai gravar nossa música. Ô, velho, quando você disse que era no outro lugar, eu achei que era no lugar mais descansado, velho. É, eu pensei também, tipo um estúdio. Não, não, eu pensei dentro da rede, né, negão? Ah! Olha pra mim, vaguinho, eu sou o diretor, foca em mim aqui. Olha se você jamais teria uma geladeira desse no clipe seu, entendeu? Vamos aproveitar isso aqui, vai ficar lindo. Ah, então quer dizer que você é o diretorzão? Você é o diretor de Hollywood? Você é o homem que vai dirigir. Então, já que você vai dirigir diretorzão, comece me dirigindo, viu? Eu vou ter que fazer o quê? Me diga aí. Botar uma balinha na boca, tá podre, bosta. Aí, cara, você me chama... É só de casa sempre. A televisão é moderna hoje em dia. Você me respeita, porque eu sou o irmão mais velho. E você também, viu, velho? Eu não admito, não. Não tem boca pode aqui, não, viu, velho? Me respeita. Diretor aqui sou eu. Vamos começar. Bora, a gravar nossa música. Então, bora. E como é que a gente faz isso? Vocês cantam e dançam e eu gravo com o celular. E nós temos que agilizar esse negócio logo. Deixamos o vóinha lá e taquera. Se a gente não voltar, a bichinha não vai aguentar esperar. Então, vamos logo, agilize. Ih, menino. Ixi, meu Deus. Verdade. E hoje é final de novela, viu? Sabe como é que o vóinha fica quando a gente não tá junto, como sempre é tradição na nossa família, final de novela? Então, bora logo. Então, bora começar? Luiz. Câmeras. Ação. Vai. E deixa a diferença entre a mentira e a verdade. A mentira é um dono que nasce com muita gente. Pobre, rico e doutor, cabo, viú, vi, tenente. Todo mundo já sentiu seu nariz crescer pra frente. E deixa a diferença entre a mentira e a verdade. E deixa a diferença entre a mentira e a verdade. E deixa a diferença entre a mentira e a verdade. A verdade é mentira. Quando ela é inventada, é verdade ou é mentira? Já é saber essa charada. O que eu acho é que a verdade é uma mentira bem contada.